Amém. Louvar o Senhor com um hino que marcou muito a minha trajetória aqui no Leblon. Um hino simples. Não sei se eu vou conseguir tocar. Já estamos um mês já na correria. Não sei se os irmãos já sabem, mas nós fazemos parte da banda militar aqui da Vila Militar. E no começo de outubro foi publicada a nossa transferência para o Acre. E dia 10 estamos partindo para a cidade de Cruzeiro do Sul. É uma região de selva ao lado do Peru. São quase 5 mil quilômetros daqui. Está indo eu e minha esposa. E sou grato a Deus porque o Senhor é fiel, irmãos. Aqui no Leblon eu vi a mão de Deus operar de diversas formas. Nosso pastor nos imbuiu dessa missão na maestria da orquestra. Hoje completa 3 anos e meio. Sou grato a toda a orquestra que de alguma forma, direta ou indiretamente, nos ajudou. Louvo a Deus pelos pioneiros da orquestra. Por favor, fiquem de pé. Irmão Antônio, Paulo Nogueira, irmão José Mendes, irmão Aziel, João Paulo. Esses irmãos aqui, desde a época do pastor Nelson, estiveram firmes em suas posições. Houve momentos que não havia orquestra, mas eles permaneceram firmes. Começamos a ter o desejo pela música, um pouco mais de 10 anos atrás. Não se tinha orquestra, tinha apenas os remanescentes. Levei muito puxão de orelha, muitos conselhos e até aqui o Senhor nos ajudou. Embora já velho, tarde, nós havíamos o desejo do nosso coração de fazer parte da banda militar. E abria-se um concurso todo ano. Apenas 11 vagas para o Brasil todo. Mas Deus me colocou lá dentro. Fizemos provas teóricas, práticas. Mas em tudo, irmãos, nós vimos a mão de Deus. Em certo momento, pensamos em sair do Leblon, quando adolescente. Porque a gente queria tocar, queria tocar. Mas não estava passando uma fase tão boa. E eu sempre conversava com meu pai. Às vezes eu queria bater a asa, quando não tinha umas orações, né, Zezinho? E falar que é oração contrária. Olha, vou pedir para o Senhor não te deixar aí, não. Mas às vezes eu conversava com meu pai também, pedia conselhos, às vezes, para sair. Adolescente, irmãos, realmente tem essas fases. Mas o meu pai sempre me manteve no meu lugar. E uma das coisas que ele sempre falou, se todos pensarem assim, as coisas nunca vão mudarem. Mas deu graça, Deus deu graça. Permanecemos no Leblon, optamos por obedecer. E aqui eu vi o Senhor abrir porta de estudos. Aqui eu vi o Senhor abrir porta de emprego. O Senhor deu casa, deu casamento. Na Assembleia de Deus do Leblon. Em tudo, Deus honrou, irmãos. Glória a Deus. Não foi porque o irmão Leonardo fez isso aqui, não. É a graça e misericórdia do Senhor Jesus. Sou grato a toda a direção da igreja, ao nosso pastor, que sempre apoiou esse departamento. A toda a igreja. Se por acaso o irmão Leonardo, num dia não tão bom, acabou falhando com os irmãos, estando em falta. Nos perdoe, porque a nossa intenção jamais foi estar em falta com os irmãos. Igreja, eu espero conseguir tocar esse último louvor juntamente com a igreja. Nos ajude a adorar o Senhor, a glorificar o Senhor, porque Ele é digno. O louvor diz assim, se colocarmos a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. O louvor diz assim, se colocarmos a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. O louvor diz assim, se colocarmos a nossa fé em ação. O louvor diz assim, se colocarmos a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. O louvor diz assim, se colocarmos a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. O louvor diz assim, se colocarmos a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. O louvor diz assim, se colocarmos a nossa fé em ação. O louvor diz assim, se colocarmos a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. O louvor diz assim, se colocarmos a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. O louvor diz assim, se colocarmos a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. O louvor diz assim, se colocarmos a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. O louvor diz assim, se colocarmos a nossa fé em ação. O louvor diz assim, se colocarmos a nossa fé em ação. O louvor diz assim, se colocarmos a nossa fé em ação. O louvor diz assim, se colocarmos a nossa fé em ação. O louvor diz assim, se colocarmos a nossa fé em ação. O louvor diz assim, se colocarmos a nossa fé em ação. O louvor diz assim, se colocarmos a nossa fé em ação. Amém.